Abelhas, é só falar nelas que a gente se assusta, mas essas são do bem, não tem aquele ferrão e, portanto, não machucam. Mesmo assim, podem incomodar um pouquinho, com no máximo um zumbido. Esse aqui parece mais um graveto, é o bicho-pau, basta assoprar que ele finge ser literalmente um pedaço de galho balançando por conta do vento, tudo pra fugir do predador. A Emily, de 10 anos, gostou de conhecer o bicho, mas... Isso é meio estranho, porque lá onde eu morava, chamava de mano é mago, só que ele é verde, e é muito mais pequeno. Mas não ficou com medo, não? Mais ou menos, isso aqui dá um medo, mas depois passa. Já a vovó não quis nem saber do inseto. Eu já sou mais... pois é. Mais medrosa. Com certeza. Já imaginou como é a estrutura de um formigueiro, só que debaixo da terra? Aqui, dá pra ter a dimensão do universo das formigas. Tem ainda as lagartas, que em apenas dois dias, descem fios de seda. Algumas das mais de um milhão de espécies de insetos do mundo podem ser encontradas no planeta inseto. Conhecer o mundo dos insetos e saber quanto eles estão presentes nas nossas vidas e quanto eles são importantes no nosso meio ambiente. Bom, enfim, é desmistificar o assunto inseto. Falar que inseto não é um bicho feio, horroroso, que só mal faz a saúde. No laboratório de ciências, esses insetos, que a gente quase não enxerga a olho nu, ficam bem visíveis pelo microscópio. Aqui na minha mão, a temida barata. Essa veio lá de Madagascar e é uma das maiores do mundo. Em todo o planeta, são quatro mil espécies, mas apenas dez fazem mal ao ser humano. Vou devolver aqui ao Mário. Obrigado. Porque a gente vai acompanhar uma corrida diferente. E as atletas são bem conhecidas. Aquelas baratinhas que de vez em quando a gente encontra em casa e até mesmo no restaurante. Você faz ideia da velocidade delas? Cinco quilômetros por hora. E se tivessem o nosso tamanho, chegariam a 300 quilômetros por hora. Ou seja, nem adianta tentar fugir. As baratas são bem mais rápidas. A campeã é a barata número 1. Único zoológico de insetos do Brasil, o espaço já recebeu quase 400 mil visitantes desde a inauguração em 2010. O Planeta Inseto fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. A entrada é de graça. Mais detalhes no site planetainseto.com.br.